Daniel Rocha Foto Reprodução O ator Daniel Rocha e a dermatologista Lays Leal estão oficialmente casados. Os dois se irão ao altar em uma cerimónia luxuosa realizada neste sábado, 23, em Trancoso, na Bahia. Com um vestido ousado com um decultão, ela chamou a atenção dos fãs. Ao subir ao altar, ela não conseguiu segurar as lágrimas e chorou, os dois estão juntos há quatro anos. Na hora dos votos, o ator também se emocionou. Hoje eu fiz questão de escrever essas palavras que eu quero dizer em cena que não faz parte de novela, filme ou peça, mas com certeza é a mais importante em minha vida, disse ele. Veja, leia mais, Daniel Rocha Lays Leal Lays Leal Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho